Uma vez eu escrevi uma carta muito significativa para uma pessoa, mas eu estava totalmente sem coragem de mandar. Então eu pedi a opinião para uma prima muito querida. Ela leu a carta, depois ela me chamou e falou assim, você tem que mandar essa carta. Você tem que mandar essa carta porque você não pode trair a menina corajosa que escreveu essa carta. Nossa, eu guardo essa frase comigo até hoje. Eu mandei a carta simplesmente porque eu não queria ter essa dívida comigo mesma. Oi gente, esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e por isso mesmo eu queria falar sobre coragem, criatividade e começos. Porque é preciso muita coragem para a gente começar qualquer coisa nova. Preciso coragem para a gente começar um relacionamento novo. É preciso coragem para a gente terminar um relacionamento e começar uma vida assim, solteiro ou solteira. É preciso coragem para a gente entrar num cargo, num emprego novo. É preciso coragem para a gente aprender a se posicionar na vida, dizendo sim para si mesmo e não para tanta coisa lá fora. Preciso coragem para ter um filho. Preciso coragem para começar um canal no YouTube. Assim como a coragem é necessária em tudo na vida, o medo também é muito presente em tudo na vida. Toda vez que você dá um passo para frente, toda vez que você quer ter uma vida um pouquinho mais criativa, um pouquinho mais aberta para outras coisas, o medo vai aparecer. O medo aparece das mais diferentes formas. Muitas vezes ele aparece te desmoralizando, te diminuindo, te achando pouca areia para o caminhãozinho de muita gente, te achando incapaz de realizar seus sonhos. Mas aí você tem duas formas de lidar com o medo. Ou você aceita o que o medo diz, entra lá no seu buraquinho e vive bem quietinho, na sua zona de conforto, não querendo se expor, não querendo dar a cara a tapa, como eu estou fazendo aqui. Não querendo evoluir, é um jeito de lidar com o medo. Agora se você quer ter uma relação mais intensa com a vida, se você quer interagir de uma forma mais intensa com a vida, você vai ter que deixar o medo, o auto julgamento, a auto crítica no cantinho dele e você vai para o outro lado. Eu me deparei com o medo, eu me deparei com a insegurança, eu me deparei com essa voz horrível que vive dentro de mim, vive dentro de todo mundo, falando que eu não sou capaz, falando para mim, para quê? Fica sossegada, você já é dentista, você já trabalha na prefeitura, você tem sua casinha, você já tem um blog, você já se expõe lá, você já tem seus livros publicados, está aqui mais uma coisa, né? Mas aí então me deparei com esse livro aqui, ó, Grande Magia, da Elisabeth Gilbert, autora de Como Ele Reisar e Amar. Então, esse livro aqui, na verdade, ele já andava aqui na minha estante, eu já tinha lido um pouquinho dele, não tinha dado muita atenção, eu leio muitas coisas ao mesmo tempo, assim, e ele ficou meio parado. Só que como eu não acredito em coincidência e sim, sincronicidade, eu voltei a ler ele nesse momento. E ele me ajudou muito a iniciar esse canal, porque ela tem uma parte aqui, que eu separei para ler para vocês, que ela fala da pretensão, porque existem dois tipos de pretensão. Existe a pretensão arrogante e a pretensão benéfica. A pretensão arrogante é aquela, né? Que você se acha fodão, que você é o bonzão, que você é capaz de tudo, que você não dá mais ouvido para nada, você sabe tudo. Essa não. Mas eu estou falando da pretensão benéfica. A pretensão benéfica, ela vem te acudir naqueles momentos, ela vem te defender e te acudir naqueles momentos, em que aquela fozinha que fica te desmoralizando dentro de você, diz que você não marca paz. Então, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, da parte que me fisgou. Acredito que esse tipo de arrogância benéfica, esse simples direito a existir e, portanto, a se expressar, é a única arma para combater o desagradável diálogo que surge automaticamente em sua cabeça, toda vez que você tem um impulso artístico. Sabe do que estou falando, não é? Daquele diálogo que se desenrola mais ou menos assim. Quem diabos você pensa que é para tentar ser criativo? Você é um inútil, um estúpido, não tem nenhum talento nem nenhum propósito. Volte para o seu buraco. Ao que você talvez tenha respondido obedientemente durante toda a vida. Tem razão, sou mesmo inútil e estúpido. Obrigado, vou voltar para o meu buraco agora. Eu gostaria de vê-lo ter uma conversa consigo mesmo, mais produtiva e interessante do que esta. Pelo amor de Deus, pelo menos se defenda. Então, isso daqui veio de encontro ao que eu estava precisando ouvir e eu resolvi me defender. Do mesmo modo que a minha prima me falou, né? Você não pode trair a menina corajosa que escreveu essa carta. Eu não posso trair a menina corajosa que está dentro de mim, que tem vontade de voar mais alto. Então, esse livro me ajudou nisso. E uma outra dica que eu posso te dar para vocês é de um documentário que eu assisti essa semana no Netflix. Que chama As Sete Leis Espirituais de Sucesso. E é baseado nos ensinamentos do doutor Deepak Chopra. E aí, a sexta lei espiritual de sucesso me fisgou, porque ela fala do desapego aos resultados. Isso serve tanto para mim, que estou aqui começando um canal no YouTube, quanto para qualquer um na vida, né? O desapego dos resultados é a gente não ficar focando nas nossas expectativas. Tipo assim, ah, eu estou começando esse canal no YouTube, eu quero ter um monte de gente inscrita, eu quero ter um monte de likes, um monte de joinha. Isso é o mais importante para mim. Gente, o universo não funciona assim. Quando você foca no resultado e não no presente, na ação que você está fazendo, tentar fazer um trabalho bem feito, com amor, com outro tipo de intenção. É lógico que você vai gostar de ter mais seguidores, você vai gostar de ter mais joinha, tudo isso é muito bom, mas isso é consequência. Você tem que focar no que você está fazendo no presente, fazer com amor, tentar trazer para as pessoas o melhor que você puder para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Porque isso daqui para mim é um passo grande para a minha própria existência. Então, quando você foca no presente e não somente nos resultados, as coisas tendem a funcionar melhor, a fluir melhor. É o tal do negócio que eu escrevi já, né? O leite só ferva quando você sai de perto. Vocês gostam desse texto, viralizou bastante. Isso serve para relacionamentos, para as expectativas que eu tenho aqui nesse canal e para a vida de todo mundo, né? Dica de dica para vocês de documentário. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham tido paciência comigo, mas eu realmente gostei de ter começado, porque eu não poderia trair a menina corajosa que vive dentro de mim. Um abraço e até a próxima semana.